Agora, vamos voltar com o Leonardo Gonçalves, que está acompanhando um caso aqui, que no início a gente ficou em dúvida, né? O que teria acontecido? Passaram lá durante a noite, olha aí, essa imagem de câmera de segurança mostra um homem passando na rua e vai jogar um coquetel Molotovic aí sobre o muro. Olha aí a ação dele, que foi flagrada por câmeras de segurança aí da região. Ou seja, isso aí já é uma prova que a polícia tem, já é uma informação, estava chuviscando, na hora a gente percebe pelo asfalto, já é um indício aí. Então, ele jogou aí um coquetel Molotovic sobre o muro e acabou destruindo. Ô, Léo, além do carro, então destruiu quase toda a casa, né? Justamente, Lóris, vou pedir para o Douglas Lopes mostrar para a gente novamente, aqui dentro da casa da Dona Maria e do Sr. Valdivino, praticamente destruiu tudo. As paredes estão queimadas, a televisão já não presta mais, o ventilador ficou parcialmente derretido, o quarto do casal, onde eles estavam dormindo também, as janelas ficaram retorcidas, portanto, muito prejuízo, inclusive por causa do calor, do fogo, as paredes apresentam rachaduras, portanto, toda a casa foi danificada e o carro, que é o ganha-pão do Sr. Valdivino, só as ferragens. A gente percebe que o fogo destruiu tudo, é impossível reformar esse carro, perda total. O coquetel Molotov acertou bem debaixo aqui do motor do veículo e, por causa do combustível, dos materiais inflamáveis, consumiu todo o carro e até a madeira, o madeiramento daqui da garagem, as telhas, tudo queimado, tudo destruído. Danilo, uma situação bem complicada para seu pai e para sua mãe, né? Sim, é bem complicada, porque é o ganha-pão deles, né? A casa que eles tanto sonhou em ter, que foi herança, entendeu? Que eles pagaram um parcelado para os meus tios, que era a herança do meu pai. Sim, é uma situação bem complicada. O carro dele, que era o ganha-pão dele, que ajudava no cumprimento da família, para comprar os remédios dele, que são remédios caros, como ele é aposentado, só ganha um salário. Não tem condições de estar comprando esse remédio, era o que ele podia fazer, que ele fazia um fretinho aqui, outro fretinho ali, é o que ele ganhava como sustento. O Sr. Valdemir, o senhor ia na chácara também com o carro? O que o senhor usava o carro para quê? Ia me trabalhar, né? Porque é ele que eu preciso. Minha casa me ficava, outro dia, eu e minha mulher, na noite, vamos para a chácara direto, para a roça. Sem dúvida, eu precisava de vir trabalhar, porque é meu ganha-pão, rapaz. Não sei nem o que eu vou fazer, que eu ganho pouco. E no dia do acidente, o senhor propôs fazer, então, pagar parcelado para a pessoa que o senhor bateu no carro? Eu propus, para pagar parcelado, você entendeu? Aí o rapaz que veio aqui, o nome de Matheus, que é policial em Brasília, falou para mim que não compensava receber de jeito nenhum. Eu falei, mas eu posso pagar sim, porque eu ganho pouco, rapaz. Não é assim não, ele falou para mim, eu não quero envolver o pai dela, que é o pai da menina que eu bati o carro, não mei não, porque ele é muito brabo, ele é muito perigoso, ele pode trazer consequências para ser mais brabo que isso aí. Eu falei para ele, não tem problema não, a gente conversa e eu pago dessa maneira que eu posso, eu não tenho condição de pagar tudo. Dona Maria, chega aqui na janela por gentileza, a janela que está queimada aqui, veja só como ficou a situação da janela completamente destruída. A senhora tem medo de ficar aqui na casa? Tenho, tenho muito medo, porque se ele foi capaz de fazer isso, eu não sei o que pode acontecer. Ontem, depois que eu cheguei da delegacia, ele estava passando na rua para ver se tinha acontecido isso mesmo, você entendeu? Eu tenho medo de ficar aqui, acabou, o que era o meu porto seguro, agora não é mais, porque não dá para ficar aqui, você entendeu? Ainda mais agora o portão destruiu tudo, o motor, não tem como ficar nessa casa desse jeito, você entende? E condições de arrumar também nós não temos, eu sou empregada doméstica, gente, eu ganho pouco, você entende? Sou doente também. É uma situação muito comovente aqui da Dona Maria, do Seu Val Divino, também do Danilo que é filho, eles não têm condições, o carro ficou destruído, é uma situação que tem que ser investigada, porque uma pessoa teria passado durante a madrugada, então, de domingo para segunda, por volta de quatro horas da manhã, passou na rua uma câmera de segurança, mostrou, então, uma pessoa subindo no muro e atacando, então, jogando para dentro do quintal aqui da garagem, um coquetel Molotov que destruiu o carro, parte da casa também, isso significa que foi um atentado, tudo indica para que seja um atentado, foi registrado uma ocorrência no quinto DP e a gente continua acompanhando esse caso. Eu volto com você, Olores. Obrigado, Leonardo. Agora, eu fico triste quando a pessoa fala que vai na delegacia pedir ajuda, né, e a polícia não dá atenção devida. Ou seja, a gente é policial, é pago com o salário, com o dinheiro dos nossos impostos, o mínimo é falar, olha, hoje eu estou ocupado, tem muita demanda na delegacia, volta amanhã, eu vou ligar para o senhor vir aqui amanhã. Ou seja, é um idoso, já tem aí direito, o Estatuto do Idoso já garante, acho que é um caso até da delegacia do idoso, talvez, entrar na história, né, entrar na história do Dr. Manuel Wanderich aí, entrar na história também, porque é um idoso, é um caso que os idosos aí estão correndo perigo, e é um caso da Polícia Civil de Anápolis, atenção, terceira delegacia regional, vamos dar uma atenção aí, viu, esse tipo de atendimento em delegacia já não quer não, isso aí já não quer não, pelo amor de Deus, já está muito complicada a vida para que os órgãos públicos simplesmente virem as costas aí para a sociedade. Obrigado, Léo. A gente continua aguardando o posicionamento da Polícia Civil a respeito desse assunto. A gente continua aguardando o posicionamento da Polícia Civil a respeito desse assunto.